Música Você precisa saber, oferecimento, restaurante Espeitinho de Ouro, um sabor em grandes proporções, historio, moda masculina, a loja do homem preferida pelas mulheres e Cury Créditos, soluções em tributos é com a Cury Créditos. Olá, muito boa tarde, estamos começando mais um programa Você Precisa Saber aqui pela TVN. Começamos, como em todos os dias, com a previsão do tempo, com a Franciele Malte. Boa tarde, Franciele. Boa tarde, Flávio. A previsão para esta tarde é de sol com nuvens em todo o estado. As temperaturas estão em gradativa elevação, com máxima podendo alcançar a casa dos 24 graus e mínima de 8 graus. Para amanhã, a previsão é de nevoeiros congeadas ao amanhecer na maioria das regiões do Planalto Sul. Também teremos sol entre nuvens no período da tarde e as temperaturas em gradativa elevação. Tudo isso devido a uma massa de ar mais frio e seco que está sobre o estado. Ok, obrigado, Franciele. E quero lembrar que você também pode participar do programa Você Precisa Saber. Está acontecendo algo que mereça destaque na sua cidade, no seu bairro? Mande um e-mail para a nossa produção. Nosso e-mail é programavoceprecisasaber.com ou entre em contato via telefone através do número 483 225 8918. Ligue, mande quantos e-mails quiser e participe. E vamos às manchetes do programa de hoje. Tabagismo pode matar 8 milhões de pessoas por ano até 2030. Seleção brasileira se apresenta hoje para amistosos. Brasil é a principal rota de saída da cocaína da Bolívia. Oposição consegue convocar Palocci em comissão da Câmara. Nota manchada por dispositivo antifurto perde validade e não pode ser trocada. Projeto Quarta na Praça é sucesso em São José. Joseph Blatter é reeleito presidente da FIFA. O ONG busca adaptação das comunidades costeiras a eventos climáticos. Tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Quem oferece os maiores pratos e porções de Santa Catarina está com uma novidade. Bife livre no almoço de terça a sexta. E o preço é de dar água na boca. Só 12 reais. Espetinho de ouro. O sabor em grandes proporções. O design encontra tecnologia. A segurança encontra o conforto. A elegância encontra a sofisticação. Quando tudo isso se encontra. Bravo. Bravo Essence 1.8. 55 mil 480 reais. Venha conhecer o novo Fiat Bravo na Fipasa. E encontre o carro dos seus sonhos. Fipasa. A casa do Fiat. Você procura conforto, consultórios equipados, profissionais especializados? COI. Centro Odontológico Integrado. Em casa na indústria pra soltar o cadeado, pra girar o parafuso, pra guitarra, pro teclado. Pra todo mal contato, pra toda ferramenta, pro celular molhado, o WD-40. Eletrônicos, bicicletas, dobradiças, motores. WD-40 limpa, desenferruja e desemperra. Tá enferrujado? WD-40. Com os móveis planejados da DKP, você só tem a ganhar. Ganha no projeto, ganha em requinte, em beleza, no acabamento, em espaço e principalmente no preço e nas condições de pagamento. Tudo em 10 vezes sem juros direto com a fábrica. Ou em até 50 vezes pelo Construcar ou BB Construção. Agora você pode sonhar que a DKP realiza. DKP Móveis Planejados. Fone 3249-0023. Já pensou em ter o seu próprio caminhão? Na São Cristóvão Caminhões está muito fácil. Você pode financiar em até 60 meses com as menores taxas do mercado. E a primeira parcela você só paga daqui a 60 dias. Na São Cristóvão, todos os caminhões passam por uma rigorosa revisão. No motor, na caixa, parte elétrica, hidráulica, mecânica e pneus. Para você sair rodando tranquilo. São Cristóvão Caminhões, BR-101, Km 201, Barreiros, São José. Fone 483878-4700. Executivo, casual, discreto, esportista. Seja qual for o seu estilo, a historiou moda masculina tem as melhores grifes com os menores preços. E as melhores condições de pagamento. Terno, mais camisa, mais gravata, a partir de R$ 199,90. E vivem até 6 vezes sem acréscimo. Estorio, moda masculina. A loja do homem, preferida pelas mulheres. Centro, Campinas, Cobra Sol e Estreito. Fone 3222-1268. Junho é o mês ideal para você se divertir no Beto Guerreiro Walls. É a última chance para aproveitar o menor preço do ano antes das férias de julho. Por apenas 4 vezes de R$ 15,00, você curte um dia inteiro de diversão com mais de 100 atrações para toda a família. Incluindo o Extreme Show, o maior show com carros e motos já visto no planeta. Então, o que você está esperando? Apenas 4 vezes de R$ 15,00. Mas aproveite, é só no mês de junho. Diversão para toda a família, só no Beto Guerreiro Walls. Viajar com a família, com o meu carro ou só passear. Andando pelas ruas, o sol e a brisa para me acompanhar. Viver a vida intensamente, com o meu carro para onde quer que eu vá. Soraya Multimarcas, o melhor carro você encontra aqui. Ligue 3244-7711. Viver a vida intensamente, com o meu carro para onde quer que eu vá. Muito bem, estamos de volta. Olha, a Organização Mundial da Saúde disse que o tabaco vai matar quase 6 milhões de pessoas este ano. Incluindo 600 mil que não são fumantes. Porque os governos não estão fazendo o suficiente para persuadir as pessoas a deixarem de fumar ou proteger outras da fumaça. Como frequentemente há um período de muitos anos, entre o momento em que as pessoas começam a fumar e o momento em que isso afeta a sua saúde, Hoje, a epidemia de doenças e mortes relacionadas ao tabagismo apenas começou, disse a OMS. Mas até 2030, é possível que o número de mortes por ano chegue a 8 milhões. A Organização Mundial da Saúde da ONU fez um apelo a governos para que assinem e implementem seu tratado de controle do tabaco. O tabaco mata até metade de seus usuários e é descrito pela OMS como uma das maiores ameaças à saúde pública que o mundo já enfrentou. Vamos falar de coisas boas? Vamos falar da promoção que nós estamos fazendo com exclusividade, né? Exclusiva para os nossos telespectadores. Vamos ver? Eu estou aqui na Fipasa da Avenida Ivo Silveira para falar dessa promoção fantástica que a Fipasa está fazendo com exclusividade para os telespectadores do programa Você Precisa Saber. Você vai levar um novo Uno, completasso, são várias cores. Detalhe, 2012 o ano já, modelo 2012. São várias cores e com todos os opcionais. Ele vem completasso com ar-condicionado, direção hidráulica, trave elétrica, desembaçador traseiro, direção escamoteável. É um carro completasso. Sabe quanto? R$ 31.990,00 é o preço exclusivo para os telespectadores do programa Você Precisa Saber. Mas você tem que chegar aqui na Fipasa e falar, eu quero a promoção do programa Você Precisa Saber, ok? Senão você vai pagar bem mais caro. A concorrência está com preço parecido aí, mas é o Duas Portas, o básico. Aqui não, é o completasso. São várias cores para você escolher. E por R$ 31.990,00. Se precisar financiar também não tem problema. É tudo muito rápido aqui. O pessoal dos bancos fica direto aqui na Fipasa. Em 15 minutos você aprova o cadastro e com as menores taxas do mercado. Então vem para a Fipasa, a casa do Fiat. Não perca essa promoção. Está aí, realmente uma grande oportunidade para você sair de um no zero quilômetro hoje mesmo da Fipasa. São duas lojas, uma no centro de Florianópolis e outra na Avenida Ivo Silveira. E é só chegar e falar que viu aqui no programa Você Precisa Saber, que você já ganha aí R$ 1.500,00 a mais, R$ 1.510,00 de desconto só por estar assistindo o programa. O valor desse carro é R$ 33.500,00. O valor de venda da Fipasa hoje, completar-se 2012, quatro portas. E você escolhe a cor, né? Só chegar e falar que viu aqui no programa e sair de Fiat Uno Zero Kilômetro 2012. Somente na Fipasa, na casa do Fiat. E os jogadores convocados pelo técnico Mano Menezes se apresentam hoje à seleção brasileira. Iniciando a preparação para os amistosos contra a Holanda no próximo sábado, às 16h10, horário de Brasília, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. E diante da Romênia, no dia 7 de junho, terça-feira, às 21h50, no Pacaembu, em São Paulo. Uma partida que marca a despedida do atacante Ronaldo. Os atletas estão se apresentando nesse momento em um hotel da capital goiana e realizarão treinos até sexta-feira no Serra Dourada, sempre no período da tarde. Após o confronto deste sábado, os brasileiros seguem para a capital paulista, onde farão atividades tanto no centro de treinamento do Corinthians, como no Pacaembu, palco do duelo contra os romenos. Da lista que vai disputar esses dois amistosos, alguns jogadores terão a primeira oportunidade com o Mano, como o goleiro cruzeirense Fábio, o meia Thiago, o Thiago Neves, do Flamengo, e o atacante Fred, do Fluminense. O desfalque fica por conta do atacante Alexandre Pato, do Milan, cortado por conta de uma lesão no ombro direito, que ameaça até mesmo a sua participação na Copa América. Deixa eu falar um pouquinho agora deste produto fantástico, que é líder em vendas no mundo inteiro, né? Claro que eu estou falando de WD-40. WD-40 facilita o seu dia a dia. E olha, quem não conhece WD-40 não sabe o que está perdendo, viu? Esse produto realmente facilita o seu dia a dia. E você usa em casa, na indústria, no comércio. A todo momento você se depara com alguma situação onde WD-40 resolve o problema para você. E WD está com novidades, né? A nova embalagem que não é aerosol, com o novo bico aplicador, travinha de segurança, na primeira posição sai um jato mais concentrado, na segunda um jato mais aberto, facilitando ainda mais a aplicação. E não corre risco de explosão, né? Por não ser aerosol, não tem risco de explosão. Outra novidade é o novo bico exclusivo da WD-40, o bico aplicador, que agora vem com o caninho fixo ao bico, não corre risco de perder e facilita a aplicação em locais de difícil acesso. Fechou o caninho, sai aqui um jato mais aberto para facilitar a aplicação em locais mais amplos. É a WD-40 facilitando cada vez mais o dia a dia de seus consumidores. Se você não conhece o produto ainda, entre no site wd40.com.br. Tenho certeza que você vai se surpreender. São milhares de situações onde WD-40 realmente resolve o problema para você. Só para ter uma ideia, né? Em casa, a dona de casa está lavando a louça, tranca um copo no outro, um sprayzinho de WD-40 faz com que os copos se soltem com facilidade. Manchas difíceis de serem removidas de tapetes, carpetes, são removidas com facilidade com WD-40. A porta está rangindo, WD-40 resolve, acaba com o rangido. Zíper emperrou, passa a WD-40. São milhares, milhares e milhares de situações onde WD-40 realmente resolve para você. E você encontra em supermercados, em lojas de materiais de construção, certamente bem próximo à sua residência aí você vai encontrar WD-40. Esse produto que vai facilitar muito o seu dia a dia. E vamos ver uma matéria com a Francielle Malte agora. O projeto Quarta na Praça está sendo um sucesso em São José. Vamos ver a matéria. Um riso de tormenta, com um palhaço que desengonçado, nervoso rir. Um riso absurdo, inflado por uma ironia de uma dor violenta. Da gargalhada troz sanguinolenta, agita os risos e convulsionado, salta a clau, salta a gavrósse. Varado pelo espertor desta agonia lenta. Pedem-te, bicho. Um bicho não se despreza, vamos. Reteza os músculos, reteza. Nessas macabras piruetas daço. João da Cruz e Sousa. Que tal uma atração cultural bem no meio da semana? O projeto Quarta na Praça promessa de trazer muita cultura a cada 15 dias. Secretária, do que se trata esse projeto? Olha, esse projeto foi organizado pela Fundação Municipal de Cultura e Turismo. E tem por objetivo levar e possibilitar as pessoas o acesso à cultura de maneira gratuita, generosa e muito popular. Nós estamos levando esse projeto a efeito quinzenalmente, no primeiro momento. Mas é nossa intenção trazê-lo toda quarta-feira para que ele crie uma identidade. Que as pessoas possam saber que toda quarta-feira, no horário de meio-dia, entre meio-dia e uma hora, podem estar aqui assistindo esses eventos. E também é nossa intenção estendê-lo por outras praças. Hoje estamos aqui no Centro Histórico e estamos na Praça Central do Coração. Bom, e que tipo de atrações a gente vai sempre encontrar aqui? Olha, todas as quartas-feiras, o maior espaço será para uma apresentação musical, mais leve, mais light. Mas vamos ter poesias, poemas, mágicas, danças, corais. É mais ou menos essa programação. Vai ser tudo representando a região ou não, de nível nacional também? Olha, como esse projeto vai ter um orçamento pequeno, no primeiro momento nós vamos trazer pessoas de São José, mas vamos ter um momento de inscrição através de um site. Daí quem quiser se apresentar, nós vamos oferecer um cachê de apresentação. Mas ele não é muito alto, pelo menos não nesse primeiro momento. Mas tudo pode acontecer de acordo com a demanda, com o público. O secretário é de onde surgiu essa iniciativa de trazer a cultura para o meio da praça. Olha, nós temos uma equipe que cuida de projetos dentro da fundação. E essa equipe é que trouxe a sugestão e a gente acatou. Tirou outros projetos que já estão assim no forno para nascer. E mais informações, questões de dúvidas, o pessoal tira através de onde? Olha, podem ligar para a Fundação de Cultura. O telefone é 3259-2368. E gostaria já de divulgar a nossa agenda cultural do mês de junho, que está completa, está bonita, e traz na capa uma foto da Festa do Divino, que é a nossa festa bem tradicional e característica, esse final de semana aqui no Centro Histórico. A Praça de São José. Deixa de ser empregueira, de implicar com a galera. Não faz ser minha, esse filme já virou novela. Deixa de ser empregueira, já te dei cartão vermelho. Sai do meu pé, onde eu tiver, não mete seu bedelho. Você tá por fora, vê se descola, não me acompanha que eu não sou novela. Foi só um caso, um desacaso, um romance que não passou da tela. Não quero mais saber se vai chorar, se vai sofrer, pra mim já deu. Fui tchau, melhor de se encanar, não sou homem pra casar, tô te dando a real. Deixa de ser empregueira, de implicar com a galera. Não faz ser minha, esse filme já virou novela. Deixa de ser empregueira, já te dei cartão vermelho. Sai do meu pé, onde eu tiver, não mete seu bedelho. Deixa de ser empregueira, de implicar com a galera. Não faz ser minha, esse filme já virou novela. Deixa de ser empregueira, já te dei cartão vermelho. Sai do meu pé, onde eu tiver, não mete seu bedelho. Muito bem, deixa eu dar aquela minha dica agora pra você que trabalha com caminhão, você que é motorista e ainda não conseguiu adquirir o seu próprio caminhão. Está trabalhando de empregado, agora chegou a sua vez. Na São Cristóvão Caminhões. Na São Cristóvão Caminhões está com uma promoção realmente imperdível. Você compra o seu caminhão 100% financiado e sem entrada. E melhor ainda, você vai começar a pagar daqui a 60 dias. Comprou, sai com o caminhão hoje, a primeira prestação você paga daqui a 60 dias. Foi feita uma pesquisa e chegou à seguinte conclusão. O que as empresas pagam pra terceirizar o caminhão com o motorista é o suficiente pra você pagar a prestação do caminhão e ainda sobrar um bom salário, acima de 2 mil reais. Você vai e compra o caminhão financiado, procura uma empresa, se coloca à disposição da empresa com o caminhão, vai trabalhar a prestar serviço pra empresa. O que a empresa vai te pagar vai ser o suficiente pra você pagar a prestação do caminhão e sobrar ainda acima de 2 mil reais pra você. É um excelente negócio pra você deixar de ser funcionário, ser dono do seu próprio caminhão. Mas essas condições você só encontra na São Cristóvão Caminhões. Deixe de ser empregado hoje mesmo. Dê um telefonema, faça uma visita a São Cristóvão Caminhões. E olha, a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara de Deputados aprovou na manhã de ontem a convocação do ministro da Casa Civil, Antônio Palocci. Depois de várias tentativas frustradas, a oposição conseguiu aprovar requerimento do deputado Onyx Lorenzoni, para que o ministro explique os termos da consultoria prestada pela empresa Projeto a empreendimentos do ramo agroindustrial, o que teria redundado em um aumento de cerca de 20 vezes no patrimônio de Palocci. Bom, temos informações que estão tentando reverter essa situação ainda, para que o Palocci não precise dar essas explicações. Alegaram que houve um engano na votação, estão tentando derrubar. O Palocci está se defendendo de todas as formas. Ele insiste em não dar essas declarações. E aquele velho ditado que minha mãe já dizia, né? Quem não deve, não teme. Onde está? Vamos para um rápido intervalo comercial. Voltamos já. O design encontra a tecnologia. A segurança encontra o conforto. A elegância encontra a sofisticação. Quando tudo isso se encontra, Bravo. Bravo Essence 1.8. R$ 55.480. Venha conhecer o novo Fiat Bravo na Fipasa e encontre o carro dos seus sonhos. Fipasa, a casa do Fiat. Com os móveis planejados da DKP, você só tem a ganhar. Ganha no projeto, ganha em requinte, em beleza, no acabamento, em espaço e principalmente no preço e nas condições de pagamento. Tudo em 10 vezes sem juros direto com a fábrica. Ou em até 50 vezes pelo Construcar ou BB Construção. Agora você pode sonhar que a DKP realiza. DKP Móveis Planejados. Fone 3249-0023. Em casa, na indústria, para soltar o cadeado, para girar o parafuso, para guitarra ou para o teclado. Para todo o mau contato, para toda a ferramenta, para o celular molhado, o WD-40. Eletrônicos, bicicletas, dobradiças, motores. WD-40 limpa, desenferruja e desemperra. Está enferrujado? WD-40 Já pensou em ter o seu próprio caminhão? Na São Cristóvão Caminhões está muito fácil. Você pode financiar em até 60 meses com as menores taxas do mercado e a primeira parcela você só paga daqui a 60 dias. Na São Cristóvão, todos os caminhões passam por uma rigorosa revisão. No motor, na caixa, parte elétrica, hidráulica, mecânica e pneus. Para você sair rodando tranquilo. São Cristóvão Caminhões. BR-101, Km 201, Barreiro, São José. Fone 483878-4700. Quem oferece os maiores pratos e porções de Santa Catarina está com uma novidade. Bife livre no almoço de terça a sexta. E o preço é de dar água na boca. Só 12 reais. Espetinho de ouro. O sabor em grandes proporções. Você procura conforto, consultórios equipados, profissionais especializados? COI, Centro Odontológico Integrado. Executivo, casual, discreto, esportista. Seja qual for o seu estilo, a historiou moda masculina tem as melhores grifes com os menores preços e as melhores condições de pagamento. Terno, mais camisa, mais gravata, a partir de R$ 199,90. E vivem até seis vezes sem acréscimo. Estoriu moda masculina. A loja do homem, preferida pelas mulheres. Centro, Campinas, Cobra Sol e Estreito. Fone 3222-1268. Viajar com a família, com o meu carro ou só passear. Andando pelas ruas, o sol e a brisa pra me acompanhar. Viver a vida intensamente, com o meu carro pra onde quer que eu vá. Soraya Multimarcas. O melhor carro você encontra aqui. Ligue 3244-7711. Viver a vida intensamente, com o meu carro pra onde quer que eu vá. Muito bem, estamos de volta. Olha o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central anunciaram nesta quarta-feira que as cédulas manchadas por dispositivos antifurto dos caixas eletrônicos deixam de ter validade, ou seja, não poderão ser utilizadas para pagamentos. De acordo com o Banco Central, o portador de uma nota manchada deverá encaminhar a cédula a uma agência bancária para que esta encaminhe para o Banco Central, onde a nota ficará retida para uma análise. Caso seja comprovada que a mancha é do dispositivo antifurto, o portador não terá direito ao ressarcimento do valor. Se ficar comprovado que a nota não foi manchada pelo dispositivo, o Banco providenciará a troca da nota. O Banco Central recomenda à população para que não aceite notas que tenham sido danificadas. O objetivo da medida é conter o avanço dos casos de furtos a caixas eletrônicos. certamente que os bancos, a justiça, não poderia informar ao consumidor que ele poderia trocar essas notas por notas novas. Então seria muito fácil, os próprios assaltantes, os próprios bandidos iriam até o banco e se diziam lesados, recebessem a nota em algum lugar e trocariam por notas boas. Só que também não é justo que o brasileiro, que o consumidor, o cidadão, pague. Por isso, eu passei por uma situação que não gostei nem um pouco. Fui fazer um depósito no banco e entre o meu depósito tinha uma nota de 50 reais que o caixa falou que a nota era falsa. E foi retida a nota e eu perdi os 50 reais. Então, eu acho que o governo deveria estudar aí uma forma de não fazer com que os brasileiros saiam mais uma vez perdendo no prejuízo. Claro que não é justo deixar que os bandidos troquem essas notas por notas boas. Mas também não podemos deixar que o consumidor leve a pior. Bom, vamos agora então a Soraya Multimarcas. A Soraya sempre reserva um carrão para os nossos telespectadores. Vamos ver qual é o de hoje? Olha, eu vou confidenciar aqui uma coisa aos nossos telespectadores. Eu estou vendo que daqui a pouco eu vou ter que marcar a hora para falar com essa mulher. Ela está dando autógrafos já. Aliás, ela estava dando autógrafos. Agora ela disse que vai passar a cobrar os autógrafos, né? Mas sabe por quê? Não, não é pela beleza dela, por estar famosa na televisão, não. É pelos preços que ela tem feito aqui para os clientes. Está virando celebridade. Vi sim. Olha só. Olha só esse Picasso preço que a Andresa vai fazer para a gente hoje. Que ano que é esse Picasso? Uma 2008, é motor 2.0, GLX. Ela tem bancos de couro, airbag duplo, airbags laterais. O carro é lindo. E o preço dele de mercado? Então, vamos esconder na manga? Na manga? Não, não. Eu quero saber o preço que você vai fazer nele. O preço de mercado hoje custa quanto um carro desse no mercado? Vamos pedir aí 38. 38 é o preço que a gente encontraria por aí. E por quanto nós vamos fazer ele hoje para os telespectadores do programa, você precisa saber. Eu vou fazer para quem estiver me escutando, que vem para cá sem pedir autógrafo, né? Porque eu não dou mais. Vou fazer hoje 36 mil. 36 mil. Esse. Preço é maravilhoso. Bom, o preço é bem bom. É só vir para cá, mas tem que dizer que escutou o programa, que viu o programa. E outra coisa, vou fazer 36, vou dar o carro transferido e tanque cheio para sair daqui já para passear. Aí, ó, promoção imperdível. Mas o que eu sempre tenho dito na TV, o mais importante de você comprar um carro na Soraya Multimarcas é a garantia. A Soraya, eu conheço há muitos anos, eu tenho repetido isso sempre no programa, é minha amiga e ela preza muito pela segurança dos clientes. Então, ela não vai te vender um carro que tenha qualquer problema. Então, todos os carros, antes de pôr no pátio à venda, são revisados. Você sai daqui com o carro com total garantia. Pode pôr a família no carro, pegar a estrada tranquilo, né, Andres? Pode, pode sim. Quero deixar também dito, qualquer um dos nossos carros, são todos eles, são passados pela vistoria da Soraya Multimarcas. Os carros, todos eles, qualquer um que você escolher, vai ser muito bem, uma compra excelente. Os carros são todos ótimos, não sobe para cá o que a gente tiver dúvida, não é clonado, não tem motor adulterado, para você futuramente se preocupar, nada disso. Os carros são todos eles, qualquer um, independente do valor ou da qualidade, ou independente, qualidade em primeiro lugar. Aí, lembrando sempre que na Soraya você encontra desde carros populares, desde carros mais baratos, até carros, sedãs, caminhonetas, completas, o carro que você procura, você encontra aqui na Soraya Multimarcas. No Mundo Car Shopping e também na Avenida Ivo Silveira, é isso? É isso aí, é só ligar ou acessar o nosso site e vamos estar prontos para atender vocês. Tá aí, 3244-7711 é o telefone da Soraya Multimarcas, ligue já. Tá aí, seminovos com garantia na Soraya Multimarcas. Quer ter tranquilidade? Quer comprar um semi novo e não se incomodar? Compra na Soraya Multimarcas, ali eu assino embaixo. Conheço a Soraya há muitos anos, é uma pessoa que se preocupa principalmente com a segurança de seus clientes. Então, você não vai correr o risco de comprar um carro, pôr a sua família aí na estrada e de repente ficar na mão. Na Soraya, os carros são todos revisados e com garantia. Soraya Multimarcas, duas lojas, no Mundo Car Shopping e também na Avenida Ivo Silveira. Bom, e apesar do clima de tensão provocado pelos escândalos e denúncias de corrupção na FIFA durante as últimas semanas e da tentativa da Federação Inglesa de adiar a votação, o suíço Joseph Blatter, de 75 anos, foi reeleito para mais quatro anos como presidente da entidade máxima do futebol mundial. Esse será o quarto mandato de Blatter à frente da entidade, onde está desde março de 1998. O suíço era o único postulante ao cargo, já que o presidente da Confederação Asiática de Futebol, que disputaria a presidência com ele, retirou sua candidatura antes de ser suspenso pela FIFA. Visivelmente emocionado, o Blatter agradeceu e disse que a base da entidade é sólida. Deixa eu dar uma boa notícia agora para você que gosta de se vestir bem. Continua a promoção na historio Moda Masculina. Toda loja em promoção com preços imbatíveis, preços realmente baixos e tudo em até seis pagamentos. Sem entrada, sem acréscimos, juro nenhum. E tem todos os estilos de roupas, as principais grifes nacionais importadas e tudo muito, muito barato. São quatro lojas, tem duas em Florianópolis, uma no centro, outra no estreito e duas em São José, uma no Cobrasol e outra em Campinas. É só ver a que fica mais próxima da sua residência e aproveitar a promoção para renovar todo o seu guarda-roupa. A historio Moda Masculina é a loja do homem preferida pelas mulheres. Bom, o projeto de uma ONG está buscando a adaptação das comunidades costeiras com eventos climáticos. É o que vamos ver na matéria com a Franciele Mal. O Instituto Ilhas do Brasil está trabalhando no sul de Florianópolis, nas praias desse litoral, para poder incutir uma melhoria na educação de efeitos climáticos. O Instituto é uma organização não governamental que busca trabalhar com comunidades que moram em ilhas em diversos temas, né? A gente trabalha com a demanda que as comunidades mostrarem. No caso, a gente está instalado aqui no Pântano do Sul, então a gente identifica o que a comunidade está querendo trabalhar e a gente busca proporcionar para eles, né? Nosso planeta está em constantes mudanças. Mudanças econômicas, de comportamento e climáticas. E nesse ponto, entra o Instituto Ilhas do Brasil com o projeto Adaptar Brasil. O Adaptar Brasil é um projeto que faz parte do programa de adaptação a mudanças climáticas do Instituto. E a ideia principal do projeto é ajudar na promoção da cultura de percepção de risco e vulnerabilidade aos eventos climáticos extremos que comunidades que vivem em ilhas ou zona costeira ou já estão enfrentando ou vão enfrentar ao longo dos anos, né? Três anos, o Instituto iniciou o projeto na Praia da Armação, no sul de Florianópolis. E hoje ele se estende também à Praia do Pântano do Sul. Na verdade, é um projeto que acontece no sul da ilha, né? Então, conforme as comunidades estão demonstrando disponibilidade, acontece primeiro num lugar, depois em outro, mas é um projeto que tem que acontecer no sul inteiro da ilha. Vai haver um momento que nós vamos fazer o encontro de todas essas comunidades, né? O pessoal da Armação, o pessoal do Pântano, para acontecer uma troca de experiências em relação ao projeto. Então, aí, na Armação, aconteceu por disponibilidade, primeiro com os pescadores. Agora a gente está, aos poucos, chegando na comunidade em geral. Uma das etapas do programa também é o contato com a Associação de Pescadores para que eles também tenham essa educação de efeitos climáticos e participem do projeto. Aqui no Pântano também está acontecendo nessa ordem, mas não vai ter uma diferença entre pescadores e comunidades. Na verdade, a gente está trabalhando com os pescadores porque a gente quer ver se existe alguma diferença na pesca, nas técnicas de pescaria, em relação à adaptação às mudanças climáticas. Mas aí, no começo do ano, a gente já fez um diagnóstico de percepção de risco que foi bem aleatório em todas as comunidades do sul da ilha. E não havia diferença. A gente chegava em alguma pessoa e fazia um questionário de percepção de risco. E quais são as mudanças que o programa busca conseguir? A principal é levar para o cotidiano essas discussões de adaptação aos eventos climáticos extremos. É um desafio que a própria Defesa Civil demonstra, que é a percepção de risco, que é as pessoas que vivem, que são influenciadas por esses eventos, elas perceberem que elas estão sob uma situação de risco e poder colaborar com uma ação de emergência. Então, o nosso principal objetivo é simples, é levar para essas comunidades o tema e elas perceberem que, no cotidiano delas, elas estão precisando mudar alguma atividade, adaptar algum equipamento, alguma ferramenta de trabalho, até, de repente, exigir algumas adaptações a nível político, público. Cintia, vocês também trabalham com oficinas, como elas são desenvolvidas? As oficinas, elas são justamente para conseguir, aos poucos, introduzir um tema tão complexo, que são os eventos climáticos extremos na nossa vida. Então, elas têm um formato bastante participativo, que a contribuição da comunidade é muito maior do que o que a gente tem para levar. Na verdade, a gente só facilita o diálogo entre a comunidade e nós, para a gente poder tirar o resultado e esclarecer para eles. Mas aí, existem atividades para que eles possam perceber, de acordo com o tema que vai ser trabalhado. A gente procura trabalhar dentro da memória histórica dessa comunidade, de acordo com os eventos que já foram acontecendo, as adaptações que, naturalmente, elas tiveram que fazer. Bom, e quais são os riscos que o nosso litoral apresenta em relação aos efeitos climáticos? Bom, a zona costeira, ela sofre fortemente com a influência do mar e do vento. Então, e é o que as comunidades falam, não é eu ou alguém mais técnico ainda que diz isso. As próprias comunidades identificam isso, que o vento e o mar é o mais importante para a adaptação. E o que tem que ser mudado nas novas gerações a seguir para que isso não aconteça? É, eu acredito que seja uma consciência que já está sendo criada, né? A gente percebe que a geração atual, ela está muito mais consciente do que antigamente, mas uma consciência voltada para as atividades mais integradas com esses eventos climáticos, né? O ser humano está ali, a gente está vivendo, a gente depende de todos esses recursos, a nossa vida é influenciada por essas dinâmicas ambientais, mas é preciso que a gente perceba isso e as nossas ações diárias estejam adequadas a esses eventos climáticos extremos, né? E é mais fácil trabalhar com a prevenção desses problemas ou com o pós-evento? Certamente a prevenção é melhor, né? E ter esse conhecimento é uma etapa da prevenção, né? Ter essa percepção do risco, desses eventos que estão realmente mudando as nossas formas de viver, é uma forma de prevenção. Mas enquanto a gente não se adapta, provavelmente nem vai acontecer uma adaptação 100%, existem as ações pós-evento, que ajudam, né? Que são ajudadas com ações pré-evento, que principalmente são as de prevenção. Muito bem, deixa eu lembrar mais uma vez da nossa promoção, né? Promoção exclusiva da FIPASA com os telespectadores do programa Você Precisa Saber. Vamos ver? Eu estou aqui na FIPASA da Avenida Ivo Silveira para falar dessa promoção fantástica que a FIPASA está fazendo com exclusividade para os telespectadores do programa Você Precisa Saber. Você vai levar o novo Uno, completasso, são várias cores. Detalhe, 2012 o ano já, modelo 2012, são várias cores e com todos os opcionais. Ele vem completasso com ar-condicionado, direção hidráulica, trava elétrica, desembaçador traseiro, direção escamoteável. É um carro completasso, sabe quanto? 31.990 reais é o preço exclusivo para os telespectadores do programa Você Precisa Saber. Mas você tem que chegar aqui na FIPASA e falar, eu quero a promoção do programa Você Precisa Saber, ok? Senão você vai pagar bem mais caro. A concorrência está com preço parecido aí, mas é o Duas Portas, o básico, aqui não, é o completasso. São várias cores para você escolher e por 31.990 reais. Se precisar financiar também não tem problema, é tudo muito rápido aqui, o pessoal dos bancos ficam direto aqui na FIPASA. Em 15 minutos você aprova o cadastro e com as menores taxas do mercado, né? Então vem para a FIPASA, a casa do Fiat, não perca essa promoção. Tá aí, não perca tempo, corra para a FIPASA hoje mesmo, já saia com o seu Uno zero quilômetro, né? Por 31.990. Quatro portas 2012, completasso, várias cores e o menor preço do Estado, somente na casa do Fiat, somente na FIPASA. Bom, e a maior parte da cocaína que entra no Brasil vem da Bolívia, atualmente o terceiro maior produtor mundial da droga. Os governos dos dois países avaliam que 60% do volume produzido em território boliviano, 110 toneladas, segundo a ONU, saia de lá, pela vasta região fronteiriça com o Brasil, que é de 3.400 quilômetros. Isso não significa que o mercado consumidor final da cocaína boliviana seja o brasileiro, não. Especialistas avaliam que, embora o consumo tenha aumentado e o país seja o maior consumidor da droga na América do Sul, o Brasil ainda é considerado uma rota para escoamento da produção por sua extensão e localização geográfica. Em breve, Brasil, Bolívia e Estados Unidos devem fechar um acordo trilateral, que inclui financiamento de compra de equipamentos, capacitação policial e vigilância aérea por meio de aviões não tripulados para aumentar o controle e combater o tráfico da droga na região. E com essa notícia encerramos o programa de hoje, mas amanhã estaremos de volta a partir do meio-dia, com reapresentação às 18h30 e à meia-noite, aqui pela TVN, e eu aguardo por você. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma ótima tarde, para você que está sem as reprisas, uma ótima noite. Você precisa saber. Oferecimento, restaurante Espeitinho de Ouro. O sabor em grandes proporções. Historia o Moda Masculina, a loja do homem preferida pelas mulheres. E Cura e Créditos, soluções em tributos é com a Cura e Créditos.